Cinco emissoras de TV receberam mais de 30 milhões de reais para veicular a campanha que comemora os 100 dias do governo Lula, sintetizada no slogan O Brasil está de volta. Em apenas dois dias foram exibidos 55 comerciais, totalizando 40 minutos de propaganda estatal. Na quinta posição, a Rede TV recebeu 854 mil reais. No quarto lugar, a Band foi contemplada com mais de 3 milhões e meio de reais. Na terceira colocação, vem a Record TV com mais de 6 milhões e meio de reais. Na segunda posição, está o SBT com 9 milhões e 800 mil e o ranking é liderado pela Globo, que embolsou mais de 11 milhões e 500 mil reais. A reportagem sobre esse assunto você confere no site da Revista Oeste e você vai ver por que as peças publicadas pelo governo ignoram o Brasil real. É só acessar revistoeste.com. Silvio Navarro, é importante lembrar quem nos acompanha que nós aqui da Oeste não recebemos um tostão porque a gente não aceita publicidade estatal. É importante dizer que é o valor da assinatura de quem nos lê, nos acompanha, que financia todos os nossos projetos. E o que a gente tem acompanhado agora o governo Lula, as torneiras voltaram a se abrir aos veículos de comunicação. Nunca recebemos. Desde a primeira reunião de pauta, desde a primeira edição da Revista Oeste que circulou até hoje e isso nos assegura a independência. Isso nos permite participar de um programa diário que se chama Sem Filtro, porque nós não temos rabo preso com governo nenhum, com partido político nenhum. Nós não precisamos do dinheiro da Secom. Quem nos move, como você bem lembrou, Paula, é quem está aí do outro lado da tela, é quem assina a Revista Oeste para receber artigos exclusivos e reportagens todas as sextas-feiras. Liberdade é um valor inegociável para a Revista Oeste. Essa é uma premissa desde o primeiro dia, eu repito. É um pilar da Revista Oeste. Por isso é muito importante a gente pedir o apoio de quem está nos acompanhando, para que a gente continue levando a nossa mensagem com liberdade. Todo o resto já se auto-intitulou consórcio da imprensa. Quando a gente vê uma emissora aqui em cabeça esse ranking que você elaborou, recebendo tanto dinheiro para três dias, isso em apenas três dias, talvez explique por que o Lula, ao se sentar diante de uma sabatina mais conhecida como um chá de comadre, ele foi debater com o apresentador de um telejornal, o mais famoso, ele tenha ouvido o senhor não deve nada à justiça. Isso explica o comportamento da velha mídia durante a eleição, que talvez da forma mais escancarada desde a redemocratização do Brasil, defendeu a volta de uma quadrilha, a cena do crime, apenas para utilizar as palavras do atual vice-presidente, que embarcou junto nesse bonde rumo ao atraso. Mais uma vez, esses números, repito, nos asseguram a liberdade para a gente continuar fazendo o nosso jornalismo da forma como a gente faz. E tenho certeza que muita gente, e esse número só vai crescer, Paula, apoia o jornalismo limpo, cuja única religião se chama fatos, como eles são, não as narrativas. Augusto Nunes, a gente mostrou aí o ranking das cinco emissoras que receberam aí 30 milhões do governo. Trabalhei em quatro, felizmente não ocupando o cargo de chefia. Imagine a síndrome de abstinência que eles iam sofrendo nos últimos quatro anos, porque essa fonte secou. Agora voltou. É por isso também que os profissionais da Globo se abraçaram, confraternizaram, depois com a divulgação do resultado da eleição. Eles estavam esperando, por exemplo, que não viesse demissão em massa. Erraram aí também. Pois bem, é o seguinte, isso permite, a SECOM, que administra essa distribuição de verbas, é chefiada pelo Paulo Pimenta, que é mais conhecido no departamento de propinas da Odebrecht como Montanha. Esse cara é um chefe absolutamente amoral, sem princípios. É ele que está negociando. E é ele também que telefona para o dono da empresa para dizer que o governo está descontente com tal e tal notícia. Nos últimos tempos, eles não têm motivo nenhum para telefonar. Eles estão muito bem tratados pelo consórcio da imprensa. Agora, é ele que liga. Aqui, se ele ligar, aqui para o Aérea, ele não é atendido. Então, eu atendi, não temos nada a conversar. A Oeste não quer publicidade oficial. Depende exclusivamente de você, assinante. As assinaturas vêm crescendo num ritmo muito bom. E queremos que você nos ajude mais, ainda, vocês. Quem não assinou, deveria assinar. Porque é o seguinte, não é necessária publicidade oficial. Isso é a gastança feita com o nosso dinheiro para domar os veículos de comunicação, os meios de comunicação. E aqui não tem nada disso. Só serve para isso. Se eu fosse convidado para assumir a SECOM, a chefia, eu assumiria para, durante um mês, no máximo, tratar do meu programa de administração, que seria baseado no item só, acabar com a SECOM. A SECOM não tem razão de existir. Ela só existe para que a compra da opinião dos jornais e das notícias se dê sem que pareça criminosa.